É um prazer retornar a essa casa. E o prazer é tanto maior sabendo que este ciclo de palestras está sendo dedicado ao professor Nedel, com uma trajetória de ensino e dedicada ao pensamento. Então, meus cumprimentos a vocês todos, meus cumprimentos ao meu caro professor Nedel. Bom, então vamos falar sobre o nascimento da filosofia. A filosofia, na verdade, teve vários nascimentos. Então, vamos ao primeiro nascimento, pelo menos de acordo com Aristóteles. Aristóteles, na introdução da metafísica, faz uma espécie de história da filosofia e diz que o iniciador de uma tal atividade, como ele a desenvolve na metafísica, cabe a Tales de Mileto. E ele diz de Tales de Mileto que Tales de Mileto era o archegós de uma tal atividade. Olha, archegós é um termo muito pesado, porque é um termo militar. Então, ele seria uma espécie de general, de condutor do pensamento da filosofia. Isso dito por Aristóteles é muito importante. Tão importante que se costuma chamar os filósofos que vieram antes de Sócrates como os pré-socráticos. Seria mais legítimo dizer que Tales, que Sócrates foi um pós-teleziano, porque, enfim, quem inventou a filosofia foi Tales de Mileto, não foi Sócrates, não é? Então, assim como não se poderia chamar Freud de um pré-lacaniano. Freud fundou a psicanálise, como Tales de Mileto fundou a filosofia. Então, examinar a filosofia a partir de Tales de Mileto é da mais alta importância para, inclusive, saber o que é a filosofia. Porque Aristóteles já pega o carro andando e dá uma série de características à filosofia, como se ele fosse uma espécie de reinventor da filosofia, quando ele, na verdade, é um discípulo de Tales de Mileto e ele o declara como tal. Agora, falar de Tales de Mileto é complicado porque de Tales de Mileto não se tem nada. Ora, isso não vale só para Tales de Mileto, vale para Sócrates, que também não escreveu nada. Não se sabe bem o que Sócrates pensou porque os seus discípulos dizem coisas diferentes de Sócrates, e são vários. Jesus Cristo também não escreveu nada, a não ser na areia, mas a escrever na areia, passa o vento, passam as águas, derruba. E são homens, efetivamente, que transformaram a história. Então, essa situação de escrever ou não escrever não é esse o fundamental. Muito bem, então as fontes são indiretas, inclusive aquelas referências que Aristóteles dá sobre Tales de Mileto. Inclusive, Aristóteles acaba falando mal de Tales de Mileto. Aristóteles diz que as causas, na verdade, são quatro, e Tales de Mileto apenas teria indicado uma. Efetivamente, quem dá quatro causas, é muito mais importante que quem dá uma causa. Agora, essas causas aristotélicas, você sabe o que isso significa, já não é mais filósofo hoje que enfatize as causas fundamentais, aquelas de Aristóteles. Depois de Nietzsche, tudo isso foi para os ares, e aí começa um novo nascimento da filosofia, é outro nascimento. Mas vamos ficar em Tales de Mileto, o nascimento da filosofia. Ora, uma das referências que se tem de Tales de Mileto é de um filósofo do segundo século da era cristã, que escreveu vidas sobre os filósofos. Tales de Mileto viveu 600 anos antes de Cristo, quer dizer que oito séculos depois. Mas esse livro de Diógenes de Laércio, do segundo século, é muito importante, porque ele recolhe uma série de coisas, inclusive de tradição oral, que sem ele não teríamos notícia delas. E uma delas, que ele diz com respeito a Tales de Mileto, foi o seguinte, que Tales de Mileto, numa noite, teria saído de casa e que teria ficado olhando para os céus, acompanhado de uma criada, de uma escrava, e que teria caído num buraco. E a escrava ficou rindo dele e disse que, embora, em lugar de tu estares olhando as estrelas do céu, devias estar olhando os buracos na terra para não ter um buraco. Ora, esse episódio, que podia ser atribuído a vários filósofos, até a todos os filósofos, inclusive, eu já tinha iniciado uma história da filosofia, uma interpretação da filosofia, que se chamava assim, por uma filosofia do buraco. Quer dizer que, se o primeiro filósofo cai no buraco, o que é o filósofo? É um homem do buraco. Um homem caiu no buraco e não sai do buraco. Não é? O filósofo não sai do buraco nunca. Quer dizer que, então, essa situação de cair no buraco é da mais alta importância. Não é? Inclusive, a presença da mulher no nascimento da filosofia. Quer dizer que a filosofia nasce com uma queda no buraco. E há uma mulher do lado que ri do homem que cai no buraco. Ora, o riso é um elemento, é uma expressão de linguagem. Isso é dado, por exemplo, por Bergson. E o que diz Bergson do riso? O riso de Bergson é uma metafísica do rir. O que faz o riso? O riso desestabiliza. E isto está na própria filosofia de Bergson, porque esse riso, ele movimenta. Então, se existe um saber congelado, um saber que se deseja estável, o rir o movimenta. Aquele rir da escrava foi uma coisa fantástica. É uma mulher que ri. Quer dizer que a primeira filósofa, essa criada, essa escrava, que acompanha Tales de Mileto, se ela acompanha Tales de Mileto, ele já não era jovem, ele já não sabia mais caminhar sozinho, ele deve ter feito esse movimento dezenas ou centenas de vezes. E a escrava o acompanha. Deve ter havido uma intimidade entre essa escrava e o Tales de Mileto, a ponto de ela ter a coragem de rir e dizer por que que riu de Tales de Mileto, o homem que caiu no buraco. Mas o que é que cai no buraco? Inclusive, esse problema da estabilidade do riso. Esse riso desestabiliza. Desestabiliza o homem que cai no buraco. Mas o que cai no buraco? Não é só Tales de Mileto que cai no buraco. Cai no buraco todo o saber fixo, o saber congelado. Não é que estivesse congelado nas suas origens. Porque o pensamento originário não é nunca congelado, ele congela depois. Quem congela o pensamento são os discípulos. Os discípulos que passam a decorar as lições do mestre. E que já não são pensadores porque não pensam, porque se valem do pensamento do outro. Quer dizer que se eu não posso me escorar naquilo que os meus mestres ensinaram, eu volto a cair no buraco. Quer dizer que daí, essa necessidade de perder as bases. O filósofo perde as bases. O filósofo não tem bases, ele cai no buraco. Isso estava na própria filosofia de Tales de Mileto. Porque Tales de Mileto disse que no princípio era água. Ora, água é líquida. O que havia antes? Antes havia o pensamento mítico de Isildo. E de Isildo dizia que o fundamento é a terra. Essa terra originária que se fende posteriormente, mas é a terra. Os deuses de Isildo nascem da terra, os homens de Isildo nascem da terra. A terra, terra, os caminhos do homem são os caminhos da terra. Isildo faz uma diferença entre seres que vivem lá no alto, seres que vivem abaixo da terra e o homem em cima da terra. Quer dizer que o fundamento do homem, onde o homem pisa, é a terra. A terra é muito mais segura do que a água. Tales de Mileto, no princípio, foi a água. Isso é o buraco. Não é o pensamento líquido que vai dar em Bauman, com toda a liquidez de Bauman, de uma ética líquida, de um amor líquido. É um dos últimos pensadores. Não é? Quer dizer que tem que se fazer uma tradição, desde Tales de Mileto até Bauman. da liquidez, do pensamento líquido. Quer dizer que Tales de Mileto, até mais a importância, ele efetivamente, segundo Aristóteles, é um guia, é um general, é um archegós. O archegós da liquidez, da fluidez contra o congelamento. Enfim, essa liquidez, essa fluidez, a duração, teorizada também por Bergson, por exemplo. Quer dizer que, enfim, essa origem da filosofia, nós devemos tomá-la a sério. Enfim, se Aristóteles diz que Tales de Mileto inventou uma tal filosofia, ele é o general que guia o exército daqueles que pensam, então, a filosofia é uma invenção grega. Então, não se fala em filosofia chinesa, ou filosofia hindu, ou filosofia israelita, ou filosofia tupi-guarani, não existe. A filosofia é grega. E para comparar, para avaliar esses outros pensamentos que se deram ao lado da Grécia, devemos tomar rigorosamente esse caráter helênico da filosofia. É um modo de pensar que começa na Grécia. Adão não foi filósofo. Então, não se leve a filosofia para a origem do homem. A filosofia começa em 600 antes de Cristo. Porque é um método filosófico, é um problema filosófico. E se a gente não se insere dentro dessa história, cai fora da filosofia. Essa filosofia começa em Tales de Mileto, nessa insegurança, em que o homem se sente inseguro. Mas o que lhe dava segurança? Além da Terra, é todo o pensamento mítico, esse pensamento mítico que também tinha se congelado. Ele não foi congelado nas suas origens. Houve um grande pensador mítico que efetivamente foi exílido. Ler exílido vale a pena porque, enfim, ele ativa o pensamento. Quer dizer que, enfim, ele já tem um comportamento diante da realidade que lhe provoca uma série de respostas de um pensamento plástico. e ele passa a alimentar a poesia e a filosofia depois dele. Mas Tales de Mileto não tinha um método filosófico. Por que não? Era a voz, a oralidade, a tradição, as musas, a memória. A memória que o amparava, a memória da sua comunidade. Era um homem atento à memória da sua comunidade que ele procura sistematizar de alguma forma. O que cai no buraco de Tales de Mileto? Cai no buraco a memória. Essa memória maiúscula. A memória de Tales de Mileto, a memória de Homero, tudo isso cai no buraco. Cai no buraco o que mais? A linguagem. Enfim, as tarefas de Tales de Mileto, o homem que cai no buraco, são muitas. Quer dizer que o pensamento mítico não o ampara mais. A linguagem mítica não o ampara mais. Ele tem que inventar uma linguagem. Enfim, pelas referências indiretas que se tem de Tales de Mileto, e uma delas é Aristóteles, mostra Tales de Mileto efetivamente como inventor da linguagem, da linguagem filosófica, e um inventor muito importante, porque água, em grego, não é uma palavra feminina, como em português, nem a masculina, é uma palavra neutra, é to, tohidor. Mas transformar uma linguagem masculina ou feminina em uma palavra neutra, isso é uma revolução na história do pensamento. A linguagem de Isildo, o mitólogo, é de seres masculinos e femininos. Quer dizer que a origem se faz pela divisão sexuada e pelo acasalamento dos deuses que procuram o mundo, o mundo de Tales de Mileto, inclusive a teogonia de Tales de Mileto é uma antropogonia, é uma cosmogonia, a cosmogonia de Isildo é uma cosmogonia sexuada e se produz sexuadamente. Contra Isildo, aí o caráter inovador de Tales de Mileto, torridor, é uma palavra neutra. O que diz então Tales de Mileto? A filosofia não se separa deste caráter biológico de procriação. A filosofia, ou então o pensamento de Tales de Mileto, se retira desta observação do mundo, do mundo visível, do mundo dos sentidos, existe uma outra forma de produção que não seja a produção sexuada. Quer dizer, sobre aquilo que se vê, tem que haver alguma coisa que sustenta essa visibilidade que não é uma, que não é sexuada. muito bem, esse torridor dá em Platão a ideia de Platão, que pode ser feminina, mas um dos termos continuamente usados por Platão para a ideia é o to-eidos, to-neutro. com o mesmo raciocínio de Tales de Mileto, Platão diz, eu não posso pensar sobre a mobilidade, não posso pensar sobre uma sociedade sexuada. O homem de Platão, o homem sobre o qual Platão pensa, deverá ser um homem fixo, um homem que não se move, um homem que não procria, por isto é um to-eidos, ele é neutro. Quer dizer que, Tales de Mileto leva essa criação, que já não é dada pelos sentidos, para um caráter intelectual de produção de pensamentos, de uma associação de pensamentos, de uma criação que não esteja vinculada ao corpo, mas uma criação verbal, uma criação da palavra. A ênfase de Tales de Mileto, ele centra a filosofia, então, na palavra. Filosofia não tem outro instrumento, filosofia não tem olho, não tem nariz, não tem boca, não tem aparelhos, filosofia é palavra, fora da palavra, filosofia não funciona, o fundamento é a palavra. Quem reconhece isto é um discípulo de Tales de Mileto? Heráclito, ele diz no início, é o logos, logos como um sistema de relação, o mundo de Heráclito, ele é tão móvel como o mundo de Tales de Mileto. Agora, como é que eu posso me orientar, pergunta Heráclito, dentro desse mundo da mobilidade? tem que haver um sistema de relações, ele é um pensador sistemático, um pensador do sistema, um sistema de relações, quer dizer que essas relações não são fixas, as relações são móveis, todas elas são móveis, frio e calor, Tales de Heráclito, não é uma divisão essencial, porque não existe calor absoluto como não existe frio absoluto, então tem que haver uma mobilidade. Heráclito, nesse mesmo projeto de inventar uma linguagem, dizia que a gente não deveria dizer dia e noite, porque dia e noite tem as mesmas características, não existe um dia que seja completamente dia, completamente clara, como não existe noite, Tales de Heráclito, completamente escura, existe uma transição, nesse processo de transição, então para estar mais perto da realidade, a gente deveria dizer não dia e noite, mas noite e dia, ele une os contrários da linguagem, quer dizer que esta é a rota, é uma rota dada por Tales de Mileto, quer dizer que a invenção de uma linguagem para uma realidade que deve ser diferentemente pensada, uma realidade que não nos sujeita aos sentidos. aí vem Parmênides, Parmênides volta a encenar a fixidez, ele diz, seja como for, o ser não se move, o ser não nasce, o ser não morre, e não existe movimento de ser para ser que não teria sentido, não existe mais ser, nem menos ser, mas, enfim, e o que acontece com as coisas que nós vemos? Parmênides, num pensamento rigorosamente matemático, enfim, outra contribuição de Tales de Mileto, nós ainda nas escolas aprendemos o teorema de Tales, era um matemático, a matemática pegou tão profundamente os filósofos gregos, que, enfim, eles ficaram assombrados com a precisão da matemática, que, com a imprecisão da linguagem filosófica, os filósofos gregos se deram conta que, enfim, falar em filosofia é um buraco, e não é o matemático, o matemático não cai no buraco, o matemático dois mais dois são quatro e não tem conversa, não pode ser, não é eu penso que dois mais dois não, não, dois mais dois são quatro e acabou, e fim de conversa, então se inventam símbolos para fugir desta relatividade dessa linguagem que é a nossa. O problema da linguagem preocupou a filosofia desde sempre. Platão escreve um livro sobre o problema da linguagem, Crátilo, Platão, discípulo de Tales de Mileto, enfim, o meu instrumento é a linguagem. E não existe coisa mais miserável do que a linguagem, porque eu nem sei quem é que inventou a linguagem, a linguagem para ser rigorosa, ela devia ter sido inventada por filósofos. Ora, mas não foram filósofos que inventaram a linguagem? Então ele faz todo um livro, examina etimologicamente os termos e chega a conclusões absolutamente absurdas. Enfim, agora existe uma fixeira, parmentes. Não estou sendo cronológico nessa situação, mas então, enfim, só da filosofia do buraco. Cronologia é outra coisa, o buraco é essa mobilidade. Muito bem. Parmênides, o ser é fixo, mas, enfim, e essa realidade circundante, parmênides, é não ser. Quer dizer que, dentro desse rigor matemático, quer dizer que, enfim, se isto aqui se diferencia do ser, então deveria ser não ser. Isso não significa um ser absoluto, não é nada, mas é aquilo que se diferencia do ser, para entender parmênides tem que se pensar matematicamente, quer dizer que se o ser tem essas características que ele diz, que não se move, não tem origem, não tem fim, não tem movimento de ser a ser, e se nós estamos dentro do movimento, o que é isto? Rigorosamente, parmênides é o não ser. Muito bem. Então, filosofia, linguagem, é não ser, e Platão é rigorosamente parmênides, nesta situação, ele diz, enfim, o que é que eu estou vendo? Não estou vendo nada, estou vendo sombras, quer dizer, as coisas que eu gostaria de ver, eu não consigo ver, por isso eu sou um filósofo, por isso a filosofia é grega, eu não sei, eu sou um enamorado do saber, o que significa a filosofia, ora, estar enamorado de, é não ter, é ter perdido, enfim, esse caráter do enamoramento estava tanto em Platão como no seu discípulo Aristóteles, quer dizer, que se Aristóteles diz que o ato puro movimenta o universo, Aristóteles, nessa mesma passagem, diz, movimenta como o objeto amado, movimenta o amante, eu posso estar perfeitamente apaixonado e profundamente apaixonado por uma mulher, e essa mulher não precisa saber do meu amor, é o caso de Dante, apaixonado por uma menina de nove anos, que depois foi transferida para o paraíso celeste, movimenta a Dante, Dante que escreve uma divina comédia, e ela não fez absolutamente nada, ela é vista, quer dizer que, enfim, está aí o buraco, Dante, o homem do buraco, e aí aprofunda o buraco porque vai no inferno, vai subir lá na luminosidade, mas retorna e volta que é no buraco. Enfim, nós ocidentais somos homens do buraco, isso não vale para xintuísmo, nem para budismo, nem para hinduísmo, nem para o Antigo Testamento, mas vale para o pensamento ocidental. Muito bem, então, não ser, linguagem é não ser. Aí surge um homem genial, que não é tratado com o indivíduo respeito, porque Platão falou muito mal dele, mas tem que se levar a sério, Górgias, Górgias, que vem do sul da Itália, Górgias, um orador, Górgias, que aparece em Atenas como orador, e encanta as plateias de Atenas. Enfim, é um período da democratização em que o sangue não vale mais nada, dinheiro não vale mais nada, o que vale a palavra, Górgias, olha, eu ensino vocês a falar. O negócio agora é o quê? É política. Pois bem, eu sei como é que a gente percebe, a gente persuade uma plateia. Então, qual é a função do orador? É persuadir uma plateia. Verdade. Górgias, isso é bobagem. Há 200 anos já está se procurando verdade, as contradições são tantas, que não vale a pena pensar sobre isso. Inclusive, voltar a essas questões dos filósofos, dizer que é água, que é fogo, que é ar, que é palavra, que é lá sei o quê, não importa, o que importa é persuadir a plateia. Muito bem. Enfim, isso é o fundamento da democracia teniense. O fundamento da democracia teniense é que a palavra, a palavra, Górgias, discípulo de Parmênides, mas um discípulo que virou Parmênides ao avesso. Górgias diz, bom, se isto aqui é não ser, então tome-se isto e não será sério. O que é o ser não dá para saber, mas o que é o não ser dá para saber. Então, tudo é não ser, a cidade é não ser, as leis é não ser, justiça, os conceitos de justiça, tudo é não ser. Nessa situação de não ser, aí vem a força do orador, ele é o fundador da democracia, da democracia teniense e da democracia norte-americana que acaba de eleger Obama. Enfim, é o fundador do tribunal. Agora, se eu me complico com a justiça, eu vou procurar um advogado e o melhor dos advogados. E eu quero que o melhor dos advogados não diga a verdade sobre mim, porque essa eu conheço muito bem, porque eu não preciso de advogado, mas que persuada, jurados e juiz que eu sou inocente. Agora, imagina se eu for assassino, tiver até cometido um assassinato. Há pouco tempo se contratava ali a Pires. Enfim, há uma escola de Lia Pires. Lia Pires tirava todo mundo da cadeia. Enfim, direito. Agora isso é direito, isso é justiça. Quer dizer que se eu vou ao tribunal eu não quero justiça, eu quero sair da cadeia, quero sair da complicação. Quem é que ensinou a fazer isso? Gorgias. Gorgias, professor de advogados, professor de gente que participava da assembleia, professor de Péricles, um homem que nunca ocupou cargo público nenhum e que por 20 anos dirigiu a política ateniense. Como? Orador, aprendeu de quem? de Gorgias. Enfim, palavra. Agora veja essa palavra esburacada, do buraco. Esse buraco foi aprofundado, foi aprofundado pela psicanálise. Enfim, agora eu vou procurar um psicanalista porque tenho problemas lá que eu não sei resolver. Falo com ele. Venho com um discursozinho muito bem preparado que faz o psicanalista, ignora tudo e procura o buraco. É o ato falho, o buraco. Não é um buraco. Enfim, existe uma escola psicanalítica lacaniana chamada maieutica que foi a técnica de Sócrates. Está aí. O negócio é buraco. A verdade está no buraco. A verdade não está na coisa que se diz está no buraco. Muito bem. Então, essa foi a situação de Atenas. Enfim, Dor Gorgias criou uma escola, enfim, uma escola de pensamento ele era um pensador parmenídico, um pensador rigoroso e que tomou a situação às últimas consequências. Muito bem. Já que o negócio é buraco, então cultive-se o buraco. Se a linguagem é um buraco, cultive-se a linguagem como buraco. Porque eram coisas além, fixidez além, isso Tales de Mileto já não tinha feito, isso é bobagem, isso é coisa mítica. O negócio é essa instabilidade em que se está. Muito bem. Então, apareceram os oradores da Assembleia Ateniense. Foi o campo dos demagogos. Quer dizer, que se o negócio é persuadir, se o negócio não é procurar a verdade, se o negócio é persuadir, então, persuada-se. Qualquer coisa, qualquer tese, levante-se, qualquer tese que for, enfim, o orador de sucesso não é aquele que diz a verdade, mas aquele que convence a Assembleia. isso acontece, inclusive, nas campanhas políticas hoje. Não se espere que nenhum candidato diga a verdade. Nenhum candidato antes do primeiro mandato combateu tanto os bancos como o Lula. O sistema bancário é um sistema de ladrões, etc. No momento que o Lula assume o poder, sobe os juros bancários, ele mantém os juros bancários lá em cima, enxuga-se a economia, tira o dinheiro, enfim, filho dele, de Lula, não sei de que jeito, é um dos homens mais ricos do Brasil, há pouco tempo ele tinha 150 milhões de reais, um empresário, filho de um metalúrgico, metalúrgico, ganhava 800 reais por mês, fim, política, não se procure a verdade, o negócio é persuadir, é persuasão, quer dizer que se eu sou candidato a qualquer coisa, a primeira coisa é me eleger, e me eleger efetivamente como deve-se eleger, quer dizer que se, dizendo a verdade, eu não consigo me eleger, então se faz uma procura de bop, o negócio é falta de emprego, eu como candidato, olha, resolvo todo o problema de emprego, se as pessoas não estão empregadas, é porque as administrações estavam falsas, não sabe, Fabinho, resolver, eu resolvo, se o problema é dívida externa, pago a dívida externa, enfim, se o problema é fome, fome zero, tem, resolvo tudo, não é? Enfim, é isto, é isto o discurso que persuade, não é? Górgias, agora surge um menino em Atenas que vê aquele negócio todo, inclusive vê uma guerra de 30 anos contra a Esparta, Atenas é derrotada, ele escuta, lá na praça pública um sujeito chamado Sócrates, fica encantado com Sócrates, Sócrates é denunciado como pervertedor da juventude, é morto, Platão está assumindo tudo isto, quando Sócrates é morto, ele fica quieto por dois ou três anos, ele sai de Atenas, uma loucura, uma loucura total, e aí ele começa a pensar, começa a pensar, diz, olha, negócio não é por aí, quer dizer que efetivamente a palavra é um negócio sério, tanto assim que quem causou a ruína de Atenas foram os foram os políticos, e é que matou Sócrates, não foram os homens do pensamento, os homens que não pensavam, enfim, então havia muitas razões, o primeiro documento dele é uma defesa de Sócrates que ele escreveu depois que Sócrates já estava morto, enfim, nós somos muito bem amparados por Platão, porque nós temos cerca de 30 obras legítimas, mas algumas apócrifas de Platão é a maior bibliografia de toda a antiguidade, essa de Platão. Muito bem, então Platão diz o seguinte, meus caros, vamos, não é por acaso que ele escreve o Críton, meus caros, o negócio é linguagem, linguagem, e a coisa é muito séria, enfim, já perdemos uma guerra e podemos perder o Estado Ateniense, tudo isso pode ir à breca, tudo pode acabar, por quê? Porque é só linguagem, porque é só a democracia, agora veja, como é que ele podia ser entusiasta de uma democracia com uma democracia ateniense? Não se chame Platão de idealista, os discípulos de Platão podem ser idealistas, Platão não foi, Platão foi um pensador político, pensou em coisas concretas, pensou no Estado Ateniense, enfim, o que deveria ser, deveria ser o fundamento da sociedade? Por exemplo, um conceito como justiça, isso não é uma coisa das nuvens, Platão diz na República, como viver justamente num Estado injusto, não é possível, um Estado injusto perverte, perverte todos, política está no fundamento da vida ética, da linguagem, de absolutamente tudo, tem que se fazer uma reforma linguística, isso que está havendo por aí não é possível, a reforma linguística proposta por Platão começa na apologia, o Sócrates, platônico, quando se defende, ele diz, meus caros cidadãos, e agora eu sou convidado a me defender, tenho quanto tempo para me defender? Duas horas, contra denúncias que foram proferidas de 30 anos atrás, por um comediógrafo, um tal de Aristófanes, Aristófanes que escreveu uma comédia, as nuvens que me botam numa situação ridícula, vocês que têm uns 40 anos, uns 50 anos, sentados aqui, ouviram a peça de Aristófanes, enfim, as calúnias vêm de lá, agora eu devo me defender em duas horas, todo esse processo jurídico não tem sentido nenhum, bom, com que linguagem? Sei que existe uma linguagem jurídica, agora essa linguagem jurídica eu não conheço, não conheço por quê? não frequentei escola, mas por que não frequento a escola? Não tinha dinheiro, essa gente é paga, é muito bem paga, sou um homem pobre, se eu tivesse tido dinheiro, eu tirei do lar, qual é a linguagem que eu sei? É a linguagem que se fala na rua, nas praças, e coisa e tal, agora, eu não conheço a linguagem jurídica, vou me defender, defender contra o quê? Eu vou dizer a verdade, a verdade em duas horas? Ah, eu preciso de uma vida para dizer a verdade, muito bem, Platão ataca o fundamento da democracia, não que não tivesse sido democrático, ele foi profundamente democrático, foi o democrata do pensamento, por que ele cria os diálogos? Cria os diálogos porque, enfim, essa situação do monólogo é terrível, o orador seduz, seduz pela palavra, como é que eu vou fugir dessa sedução? Platão, quem sabe a gente reúne um grupinho de pessoas, duas, três, quatro, cinco, se dão um tema para discutir, qualquer coisa, Eros, por exemplo, ou então, Justiça, diálogos platônicos é isto, quer dizer, que para tirar a sedução do orador, então, crie-se um grupo de pessoas que conversam e pessoas que estão interessadas em conhecer a verdade, Platão sabia muito bem que o filósofo é um homem do buraco, um homem que não sabe, mas quem sabe unindo vários buracos, a gente consegue, se não consegue sair do buraco, pelo menos uma situação anterior, um dos mitos de Platão, centrais da república, é o mito da caverna, caverna o que? é um buraco, Platão, todos nós nascemos num buraco, não é? Vemos o que? Vemos sombras, estamos amarrados com escravos olhando para as sombras, etc., não é? Aí sai um, de repente, um escravo se liberta, não sei por que motivos, rompe as cadeias, vai para fora, depois retorna, diz, olha meus caros, lá fora o negócio é bem diferente do que é aqui dentro. O que ele faz? Ele chama todo mundo de ignorante, mas quem é que tolero um negócio desses? Por mais ignorante que eu seja, eu não permito ninguém que me chame de ignorante, não é? Quer dizer que até aí não. Muito bem, está aí, quer dizer que, qual é a situação da filosofia? Assumir que não se sabe nada. O Sócrates Platônico, uma coisa eu sei, que não sei nada. Pois é, isso é um homem do buraco, não sabe nada, não é? Enfim, está aí a situação, a seriedade da filosofia do buraco. Quer dizer que, então, como já se fez várias definições do homem, quer dizer que o filósofo é o homem do buraco. Tales de Mileto, confirmada por toda uma tradição, por uma tradição filosófica. Muito bem, então, a república deve ser fundada sobre o quê? Sobre um conceito, sobre o conceito de justiça. Agora, o que se tem? Platão, na república, ele pede definições de todos os interlocutores e surgem as definições mais variadas, historicamente confirmadas. Por exemplo, a justiça é a vontade do mais forte, é uma delas. Já falei com advogados, com advogados de proa. É um princípio jurídico hoje, um princípio político hoje. Justiça é a vontade do mais forte. Bush, que agora já saiu de cena, ou está saindo de cena, embora ele diga que ainda tenha muita coisa a fazer até janeiro. O que fez Bush? queria atacar o Iraque. Inventou motivos, armas químicas, armas de destruição de massa. Inventou uma série de argumentos e esses argumentos acabaram em absolutamente nada. E ele invadiu o Iraque. Inclusive, um dos argumentos do Bush, eu assisti o discurso antes da invasão do Iraque, dizia que ele atacava o Iraque porque Saddam Hussein não teria respeitado uma determinação da ONU. Não teria respeitado. Por isso, isso é um motivo suficiente para atacá-lo. Bush pede licença da ONU para atacar o Iraque. A ONU não dá. Bush, não necessita, porque existe uma lei anterior que me dá autoridade suficiente para punir esse canalha que é Saddam Hussein. É um ditador? Enfim, foi o último argumento, ditador tem que ser morto, tem que ser acabado. Pode-se invadir o país, o outro, sem declaração de guerra, pode-se matar. Muito bem. Então, quer dizer que um Estado injusto, se houvesse justiça no mundo, Bush deveria ser colocado diante de um tribunal, como o tribunal de Nuremberg, como criminoso de guerra. Mandou, matou dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Todas as consequências da invasão do Iraque, de uma desorganização de um país total, desorganizou tudo. O Iraque tinha um dos maiores museus do mundo, com objetos de 13, 4 mil anos antes de Cristo, sumiram, desapareceram, não é? Enfim, por causa de uma desorganização de um país, esse sujeito devia estar diante de um tribunal, de um tribunal para ser julgado. O que faz a ONU? Nada. Nenhuma repreensão. Nada. Está tudo muito bem. Quer dizer que Platão, de circunstâncias iguais em Atenas, se não se discutir o problema da justiça, se não encontrarmos um fundamento que nos tire desta instabilidade, mas um fundamento que seja sólido, um fundamento que seja axiomático como os axiomas da matemática. Essa ambição da matemática estava em Platão profundamente, inclusive, em um dos seus diálogos, o diálogo Menon é toda uma lição de matemática para chegar ao conceito de virtude. Quer dizer que para fugir desta instabilidade, para fugir desse elemento descoberto por Tales de Mileto, da nossa instabilidade, nós precisamos de alguma coisa de seguro. Pois bem, a partir daí podemos fazer uma história da filosofia que vai até Deleuze, uma história da insegurança, uma situação, enfim, do nosso desconforto de termos que resolver problemas humanos fundamentais, centrais, e nos sentimos desamparados por isto. Meus caros, somos discípulos de Tales de Mileto e como tais vivemos no buraco. vocês percebem a alegria que a gente tem de ser debatedor, ou seja, eu suponho que vai ser muito fácil iniciar um debate, um diálogo, embora nós sejamos mais que três ou quatro, e não tenhamos duas horas, mas temos tempo para muitas perguntas. Eu queria talvez começar com uma. O professor Donaldo colocou que é forçado chamar pré-socráticos. por outro lado, ao longo da sua apresentação, parece que com Sócrates existe uma certa refundação. Sócrates foi falado muito rapidamente, a luz caiu mais diretamente em Platão, reagindo à morte de Sócrates. Por outro lado, pequenos em pequenas pinceladas, ele colocou a importância dos sofistas, dos oradores, dos demagogos, a quem o Hegel reconheceu o mérito de terem colocado seus argumentos na praça pública. Quer dizer, de fato, aquela visão muito negativa do sofista, que talvez um Platão ressentido dá, devesse ser corrigido pelo, por exemplo, pelo Hegel, ao dizer que os sofistas têm o mérito de trazer argumentos à discussão. O que ele diria que o problema dos sofistas é que eles dão soluções muito rapidamente, em vez de pensar o assunto a fundo. Como é que o senhor interpreta, talvez um pouco mais, o Sócrates? Há quem diga que o Sócrates é sofista e meio. O próprio Aristófeles, nas nuvens, coloca Sócrates como um sofista. Então, eu queria, quem sabe, aproveitar o tempo que nós temos para nos concentrar agora, não bem no comecinho, mas nesse recomeço, quer dizer, os sofistas, afinal, que são, provavelmente, os mestres da maioria dos professores de filosofia, embora outros se considerem descendentes, talvez, de Sócrates. Então, aquela ideia do Sócrates, talvez, elitista, o Sócrates prefere ficar com a verdade deixando todo o demos do lado, do outro lado. Então, como é que o senhor veria isso, vamos discutir um pouco mais, quer dizer, o papel positivo ou negativo dos sofistas e o papel, quem sabe, refundador do Sócrates? Sim, muito bem. Então, já existem várias perguntas nessa pergunta abrangente. Então, vou tentar fazer uma divisão. Em todo caso, a fundação da filosofia. Ora, a filosofia, por ser uma atividade do buraco, ela tem que ser continuamente refundada. Inclusive, se está na consciência de cada filósofo, cada filósofo refunda a filosofia, porque os anteriores, nada. Recentemente, Hegel, Hegel é o primeiro que pensa o ser. todo o resto, entificou o ser, ele é o primeiro. Muito bem. Derrida. Enfim, qual é a história da filosofia até Derrida? É o logocentrismo, incluindo Heidegger, logocentrista, que é o primeiro antilogocentrista. Derrida. Quer dizer, que cada filósofo refunda a filosofia. Agora, se vamos às grandes refundações, a filosofia, por exemplo, foi refundada por, digamos, por Agostinho. Quer dizer, o que houve, então, no tempo de Agostinho, com o triunfo do cristianismo, o mundo único dos gregos foi repartido em dois, quebrou, criador, criatura. Essa situação foi discutida durante mais de um milênio, durante toda a Idade Média, até Bacon. Bacon disse, o negócio não é esse. A verdade é a observação. Aí surge o pensamento científico. Aí surge um pensador, por exemplo, como Descartes, refunda a filosofia no eu. Enfim, tudo pode estar em discussão, o que não pode estar em discussão é eu. Enfim, agora como é que eu vou chegar até lá? Aí eu preciso de um Deus que me ilumine, etc. Deus não pode ser um demônio, ele não seria tão mal que ele tivesse me enganado com respeito com esse mundo perceptível. Muito bem, aí aparece um sujeito como Nietzsche. Ele diz, olha, Deus está morto. Muito bem, se Deus está morto, então isso aqui acaba num pandemônio que efetivamente aconteceu. Contemporâneo de Nietzsche, Dostoiávski, cristão. Cristão. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Muito bem, então Nietzsche diz, olha, efetivamente não existe. Então tudo é permitido. Quer dizer que aí voltamos a um buraco e profundamente. Bom, qual é a salvação? Aí aparece um sujeito como Saussure, Saussure divide a linguagem em significante e significado, ele diz que a palavra é arbitrária, que essa objetividade não se atinge mesmo, cria a linguística centrada sobre a linguagem. Quer dizer que é um pensamento sobre uma linguagem. uma filosofia da linguagem, da linguagem como linguagem. Isso leva até Lacan, Lacan, enfim, significante, significante é um significante de base, como toda a escola de Paris na época. Enfim, o que são os significados? Não, enfim, significados, além da palavra, como procurava Platão, isso é bobagem. A justiça não pode estar lá. A justiça, então, é criação efetivamente verbal. E aí retornam os sofistas violentamente hoje. Quer dizer que, enfim, nós estamos fundados sobre a linguagem, inclusive, dizia Heidegger, que nós somos linguagem, e as significações criadas a partir da linguagem. Quer dizer que essa ideia de procurar alguma coisa que esteja além da linguagem, ninguém de nós faz mais. Nós somos todos sofistas. Toda a linguagem filosófica hoje é absolutamente, porque conteúdos além, depois de Nietzsche, não existem mais. Tavos quebradas, os tavos de Moisés estão quebrados. O que nós estamos fazendo? Novos escritos diante de tavos quebrados. E o que valem esses novos escritos? São tão quebrados, tão esburacados como os anteriores. Tales de Mileto. Somos sofistas que somos, homens do buraco.